Música 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 Você é amor, dá pra roda aí Cira-ma, cira-dia, diva-nos todos linda Vamos para a melhor volta, volte mesmo Põe-me o que tu me deixe ser Alô meninas, dizem que não tá? Alô meninas, dizem que não tá? Cacinho, bonitinho Enfreguei o coração A celular, a crise dela, só comendo Me chamou Alô meninas, dizem que não tá? Já dizem que não? Eu vou te transformar, você é amor Você é amor, dá pra roda aí Puxa assim, eu me deixe a erudar Essa é a família, a puxação Eu vou te transformar, todo mundo, todo mundo, todo mundo Alô meninas, dizem que não tá? Alô meninas, dizem que não tá? Alô meninas, dizem que não tá? É nós hein, pariu da putação Agora vai, 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 vamos despedir o público, já vai, já vai para despedir o público, despedir, cabarei, vindo despedir o acima, E aí Coral E aí